Malta, não se esqueçam de ir ao Itenshop do Fortnite e ir em baixo à direita onde diz suporta creators escrever o meu nick, que neste caso é ThiagoObski555. A partir daí vocês vão me apoiar, por isso um grande obrigado a todos. Vamos lá! Agora é o preto. Será que o preto é a primeira vez? Thiago, mas liguei o Skype para tu veres a nossa reacção. Esqueço, o foto no capó, esqueço. Bora. Então deem multo no Skype. Este jogo está estragado. Deem multo no Skype. Olha, deem multo no Skype. Este jogo está estragado. Ah pronto, já está. Oh, vejo? Isto tem muros diferentes. As chaves são de que cor. Não vi, por acaso. Eu vou falar com isso. Mete num fumo é uma skin de palhaço. Estou a morrer, o palhaço está na biblioteca. O que foi? O que foi? Olha... O que foi? Olha... 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 E aí Sai daqui Oh, shit, tem um cara atrás de mim Não parece que ele está atrás de mim Oh, shit Não Não Ainda não percebi este sacaneiro O que é? Não sei o que é que tem uma Olha nisso, parece que é criança ou neighbor É preciso estar atento Sim, é isso que é que apareceu O que é neighbor e o que é criança O neighbor é o que tem que apanhar a matar as crianças. É melhor dizeres o que és. Eres criança ou neighbor? Eu sou... É sério o que eu tenho que dizer? É, é neighbor. Eu sou shield. Se fores mesmo criança, tu tens que... Tens que encontrar o neighbor e ir buscando chaves, basicamente. Se encontrar as chaves, tens que metê-las na primeira porta. São 5 chaves. É tão que abriu isso. . . . . Deixa eu ver a cor das chaves. Falta duas amarelas e uma azul. O quê? Quais são as chaves? Duas amarelas e uma azul. Tens que procurar pela casa toda. Eu aposto que o preto é neighbor e não está a perceber nada. Não, tipo... As chaves amarelas é tipo aquelas de desatar a chave para fezes. Não, não é chave de fendas. É uma chave mesmo. Tu olha as vezes que há uma chave. Eu não encontro chaves, mano. Pois, não é fácil. Se fosse fácil. É uma vermelha. Eu tenho uma amarela. Dá, dá. São duas amarelas e uma azul. Já está aturo artilhado aqui. Há bocado passei pela lá, não tinha nenhuma amarela por isso. A doce cana do caraças A doce cana Isto é estúpido do cara Está transformado e acampado Isto é do jogo, vocês nunca deviam andar junto Sem ninguém Ora bem, eu acho que só falta o preto do caraças Rapaz Rapaz Rapaz, lindo Lindo, lindo Estou com um delay, não é? Não estou nada Não sei onde é que me encontro a puta das chaves Quem é que está vivendo, tio? É só o preto Sim E a puta das chaves Onde é que estás? Eu ajudo-te Ah, mas é uma merda Onde é que estás, amigo? Vem Vem Pedoski Estás de foder Pedoski Onde é que está dentro, preto? Não dá, caralho? Onde é que está dentro, preto? Não dá, caralho? Onde é que está dentro, preto? Eu posso ficar aqui sempre Pode, esperes o jogo O teu objetivo é escapar com as chaves Bem jogado Oh my god Matei-me, pretoski, não te preocupes que eu renascho das trevas Para ti comer o cozinho Eres tu, Tiago Claro, então Mataste-me logo no início Estavas lá transformado Esquece, olha, o macaco O macaco não, o palhaço a transformar Esquece, sabes o que é que eu fiz? Transformei-me e meti-me no início E meti-me nas chaves Eles iam feitos naves, um a um E eu a matá-los um a um Ah, isso é uma estúpida Não é, mano, não venhas, é jogo Ah, sim senhora Eu não acho, mano Digo-te já Não é estúpida que estás a... Não, não, não Oh Bender, é jogo Porque senão esquece, não Isto é jogo Bender, até gera-me Tu estás a ver, caralho Não sei nem quando a chaves, mano Não sei nem quando a chaves, mano Olha, vai ao corvo Fogo O que é que eu quero dizer que eu te posso dizer? Já estive lá no corvo, mas é preciso qualquer merda Nossa senhora me vale, vocês trazem-me com um bocado a jogo, mano Isso é tipo DC Ah, o jogo é bem fixe, só que também é o primeiro jogo que é complicado Essa não dá a preto Quer dizer, pode levar O corvo Mano-lhe isso contra a cabeça Caralho, estou perdido Ai, espero que não era tudo perdido Não Olha, eu vou ali almoçar num instante Se eu não tiver aí para o próximo Ahm, podem me dar aqui que já vem E aí, olha o preto Come on, mano O que é que se faz? Tipo, tu nunca vais conseguir ganhar, mano Não? Não E não sei quais são as portas, se quer Olha, e anda a mandar a chaves, né Vai on Haha! Fogar! Ai que este petóxico vai me saber tão bem Por que o Corvo? Olha onde está a chaves, é tipo uma dica de onde está uma das chaves Ah, já... Este chego é cego, mas muito cego. O que é que estão a rir? O que é que estão a rir? O preto, salta aí para a janelinha da cozinha. Vais ficar aí nessa janela, preto? O que é que estou a rir? O preto? O que é que está a rir? Caralho! Fica bem, mano! Ele tem uma chave, o preto! Aqui é logo o personagem que anda mais lento! Espera, espera, espera! Somos amigos, mano! Somos amigos! Somos, somos! Fica logo, preto! Fica bem, sacana do caraço! Mano, isso não tem piada nessa época, isso não tem que fazer! É, mano! A causa de jogar bem! Desde que eu tenho uma chance de jogar bem!